Queda, queda desgrava. Queda, Murilo, cão. Olha o cara, valeu. É que eles sabem, os carambóis e tal, o cara é safaia. Não. Vai, vai, cara. Sobe a mão, sobe a mão. As duas, tudo, por favor. Vai, vai. Não sobe, chacoda, Beto. Ei, jovem. Eu quero viajar. Carro carregado, motorista cabreado. Ali, ó, tá cabreado ali, ó. Durinho. Esse, Gil, é o modelo do GBN, ó. É o modelo do GBN, moço. Modelo do GBN. E ó, quem veio lá de sombrio, lá. Joãozinho, ó. Ô, Joãozinho, dá um salve, Joãozinho. E aqueles lá, quem é? Quem é tu? Gil. Miguel? Que outro? Gustavo? Miguel e Gustavo, uma dupla sertaneja. Diego, cabeça. Diego? Ah, entendi, Gustavo, caralho. Ah, fala com uma batata na boca. Tu é doido, moço. O carro tá carregado. Só dá, ali. Ó, mineiro, empurra a esteira aí um pouquinho. Ei, jovem. Quero viajar. Você tá doido, moço. Aí, ó. É só dar, ali, agora, moço. Posso te gravar. É um bichão, né? Aí, ó. Mas ficou sobrando ponta de corda, né? Meu Deus do céu, aí. Enrola ali e bota pra baixo da lona, bicho. Enrola a corda aqui, ó. Só pra fazer corrente. Faz a corrente, saca pra baixo da lona, ó. Tu é doido, moço. Carraguinha ficou massa. Ficou no estilo. Ficou no estilo, ó. Tá com fome, moço? Hã? Não quer sair na filmagem? Hã? Tem vergonha? Nossa Senhora. Faz assim, ó. Tá bonitado demais, assim, ó. É massa, né? É massa, filha, ó. De um lado, sombrilha aqui pra tirar fora de caminhão. É isso, mano. É isso aí. Né, Iago? Oi, Iago. O Gui tá todo rasgado. Parece que tava na guerra. Ué, vai te amarrar aí, moço? O ar vai batendo tanto, ó. Meu Deus. Cê tá doido. Ó, é ou não é, né? Os duro, pai. Nossa, tem gato, né? Chinelão. Sofé Cambriô Não vou pra chuva, né? Quem tá na chuva, não vai fazer vídeo, Joãozinho Não vai fazer vídeo Produzir, cara, produz Fazer vídeo pro canal Canal do Boi Ei, jovem Eu quero é viajar Olha o Joãozinho, ó A lá é encarnada, né? Não tem, né? Só deu os fumantes lá Lá é esse Se montar um juver livre, ó Meu Deus Não, é youtuber, youtuber É youtuber, cara É youtuber, velho Aí tá o Murilo aí E o João Ali tá o Nasprega aí Ali tá o Nikeshote É o Joãozinho, Joãozinho É o Rebitada Tá chovendo Esse, Gil, olha Fazendo esperar até quando Meu Deus Três tipos Três tipos, né? Saiu, ai Vamos perder a cena Vamos perder a cena Esse, Felipe, é uma riada Vai, Murilo Vai, Murilo Alô, Murilo Aí é doido, né? Ai, que creio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sai, Guilherme! O rebitado tá lá, ó. A rocha, Gil! O chofé tá cambreado. Ei, jovem! Eu quero viajar. Se fosse uma rede, eu já tava passando em São João do Sul. Mas isso é um falador, né? O controle de qualidade, ó. Olha aqui, ó. O Moral vai fazer uma reunião com os produtores pra ensinar a embalar, né, Moral? Vou fazer uma reuniãozinha com os produtores. É, o João é o primeiro. Se estiver contente do nosso trabalho, esteja contente que não estiver contente do nosso trabalho. Se estiver, pode ir embora. Desse jeito não tá dando. Não tá. Porque tem que coletar, daí chegar no galpão e repassar tudo. Temos que coletar, carregar no galpão e embalar, mas já vem nas sete. Não dá. Minha até as duas da tarde. Minha até as duas da tarde. Ah, agora sim. É, trabalhar até uma hora da manhã daí não se... Chegou meia-noite, né, Moralba? Tá gravando aí, Moralba? Tô gravando. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado e vai pro YouTube. Só vejo como eu caio. A vitória é assim, né? Avião ninguém nota quando sobe, só quando cai, né? Eu não sei, eu não tava aí, né? Não tava aí.